You should've saved me some Goodbye 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 Vou ficar muito bem com as piranha Vou ficar tranquila com as piranha Yeah, yeah O que que tem Se eu tiver chapadão vai ficar tudo bem Não liga se eu ficar com sua amiga também Tranquilidade eu vim relaxar Yeah, yeah O que que tem Se eu tiver chapadão vai ficar tudo bem Não liga se eu ficar com sua amiga também Tranquilidade eu vim relaxar Yeah, yeah Yeah, yeah Sua cara de safada Me dê, 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 deixa Me dê, me dê, 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 deixa Me deixa É o trem, babe E ela senta e não para Quando rebola por cima da vara Falando que o pai só aperta da braba Então vem Então vem Então vem Me dê, 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 deixe Me deixa Tô, não vou nem mais entrar nessa assunto Memorar um brinde, a nossa liberdade O que que tem? Se eu tiver chapadão, vai ficar tudo bem Não liga se eu ficar com sua amiga também Tranquilidade, eu vim relaxar O que que tem? Se eu tiver chapadão, vai ficar tudo bem Não liga se eu ficar com sua amiga também Tranquilidade, eu vim relaxar Hilária